A hreira é uma sopa marroquina, se chama hreira, mas na verdade é uma sopa nord-africana, que no Marroco, Algérias, Tunísia, Egito, também no mundo oriental, no Médio Oriente, gosta de sopa. Na Tunísia, por exemplo, essa hreira se chama sopa de lentilha, porque tem lentilha. A sopa, geralmente, é para quebrar o Jujum no Ramadão. Vou mostrar para você os ingredientes agora que nós precisamos. Aqui tem farina do trigo, extrato de tomate, tomate picado, grande bico, cebola picada também, lentilha, cheiro verde, limão, alho picado, carne, sal, açafrão, pimenta síria e louro. E na descrição do vídeo, vamos deixar a receita. Ô Chico, vou fazer essa sopa para você, no fogão a lenha, aqui no Cicculebri, que nós usamos forma lenha também, porque a comida fica bem mais gostosa. Vamos começar. Primeiro, vou pôr óleo. E vou dar uma... De novo, vou falar aquela palavra, vou saute a carne. Vou pôr o sal... E cebola. Vai tudo isso junto no começo. O fogão a lenha está bem quentinho aqui. Está uma delícia. Realmente para o inverno é uma ótima opção, né Nabil? É uma comida mais deliciosa. Olha o ponto que a carne fica. Ela fica selada então, né Nabil? Isso. Agora vamos pôr tomate, alho, cheiro verde e louro. Umas folhas de louro. Hum, que delícia. Vamos dar uma manchida. Agora o grande bico. O grande bico, pessoal, ficou de molho. Doze horas de molho. Então ele já está bem amaciado. O melhor para essa sopa é que ele fica 24 horas de molho. Fica bem melhor. Vou pôr um pouco de água. Você cobriu uns dois, três dedos acima da carne do grão de bico, mais ou menos? Isso. Um e meio sempre. Um e meio de água. Da quantidade. Agora vamos cobrir, vamos tampar e vamos deixar para uns 20 minutos. Na panela de pressão? Sim. Sim. Vamos deixar uns 20 minutos. A nossa sopa está no fogo. E agora vamos fazer a liga dessa sopa. Farinha. Vou pôr uma colher de açafrão. Uma também do pimentacíria. Olha aqui vai ser um pouco... É bastante pimenta, né? É, tem que ser. O prato árabe é bem apimentado. Aí você usa estratos de tomate. Duas colheres de sopa de estratos de tomate. Vou juntar água. Todas as medidas estão na descrição do vídeo para vocês. Agora com o fuê, se você não tiver um fuê, pode ser um garfo, você vai misturar. Mas fica melhor, mais fácil com o fuê. Se a pessoa tiver o fuê, ótimo. Se não tiver, com um garfo é possível. Agora vamos pôr as lentilhas. E vamos primar metade do limão. Pronto. Essa liga está pronta. Agora vamos ver a nossa sopa. Agora já deu 20 minutos. E agora vamos ver a nossa sopa. Está tão quente que não dá nem para ver o líquido. Você vai verificar se a carne já maciou? É, mas vamos deixar. Vou pôr a liga e depois vou deixar pelo menos umas 25 minutos. Vamos pôr agora o líquido. A liga, né amor? A liga, desculpa gente. A liga. Vamos deixar mais um pouco, até ferver um pouco de novo. E a nossa harira está pronta. Hum, que delícia. Pronto, a nossa harira está pronta. O Chico, o Adriana, amigos, todos convidados a tomar uma harira conosco. Pena de não falar. Pena que ninguém está sentindo o cheiro. Hum. Um cheiro muito bom. Vocês também, virtualmente, estão com a gente. E vocês podem preparar em casa. Não precisa ter fogão a lenha. Quem tem, ótimo. Quem não tem, faz fogão a gás. É bem simples. É bem simples de fazer, né amor? E bem saborosa agora no inverno. Vocês tomam como essa sopa lá na Tunísia e no Marrocos, amor? Como é que é a história da harira? Conta rapidamente para o pessoal. A harira, eu vou falar shurma na Tunísia. Tem várias. A base é quase igual, mas tem várias. Você pode trocar, você pode fazer a harira sem carne. E você pode fazer a harira com frango. Então, você pode trocar a carne com frango, a carne de bovinho com... Você pode fazer com carne de porco. Pode fazer com chuína também. E se é vegetariano... Você pode tirar. Você pode tirar. Você pode tirar. Gente, é uma delícia. Vamos provar? Vamos provar. Olha... Oh, Chico, você sabe das coisas, né? É o que você pediu. Eu não conhecia. Isso é coisa de Nabil e Chico. Muito boa, Chico. Obrigado pela ideia. Gratidão, Chico. Mais uma vez de estarmos, mesmo distante, sempre juntos. Gratidão. Amigos, um fraterno abraço nosso. A todos vocês que acompanham o Chico. E continuem. O Chico tem muita coisa boa sempre para trazer. Vamos de harira.